É um Mercedes C240 2001. O cliente reclama que algumas luzes acenderam no painel, o carro ficou sem potência e um sintoma que ele notou foi isso aqui. A luz do freio fica constantemente acesa. Vou mostrar para vocês lá as mensagens que apareceram no painel. Então aqui no painel aparece essa mensagem BUS e a mensagem do ABS e a mensagem do ESP. BUS, ABS e ESP. Vamos consultar a avaria? Então aqui no sistema de freio a gente veio consultar as avarias. A gente tem avarias de comunicação, avarias do sinal do interruptor de freio, avaria de CAN, avaria de comunicação com o motor. Vou mostrar para vocês as leituras do sistema de freio e como a gente procede num diagnóstico como esse. Após a consulta das avarias a gente entrou aqui na função de dados, onde ele me mostra os dados do interruptor do freio, que é uma das avarias. Então a gente tem aqui o interruptor do freio em várias funções. Do BUS, da luz de freio, do assistente de frenagem. Então notem que quando eu pressiono o freio, o assistente de frenagem, ele identifica que o freio está pressionado. Porém, a luz do freio não identifica como o freio acionado, ligado, continua desligado. Quando eu solto o freio, desligado e os outros desligam. Olha, pressionei, ele identifica que eu pressionei. Porém, a luz do freio permanece desligada. Eu vou mostrar onde fica esse interruptor. Então aqui abaixo da coluna de direção. Vamos ver. Já temos acesso ao interruptor do freio. E aí. Eu vou remover ele para nós ver como ele funciona. Então está aqui o interruptor. Ele tem quatro vias. Nós já testamos as alimentações. Está tudo ok. Tudo indica que é um problema interno dentro deste interruptor. Então aqui são quatro vias. Duas vias são para injeção, ABS, transmissão, comunicação via CAN. E duas vias são para a luz do freio. Então duas dessas vias funcionam perfeitamente. Porém, as outras duas que são para a luz do freio, elas estão com defeito. Devido também, a corrente que passa pela parte da luz, acaba desgastando mais fácil esse interruptor. Então quando a gente pressiona o pedal do freio, a gente acaba liberando ele. E ele fecha o contato. Então essa função não está funcionando nesse interruptor. Então a gente precisa substituir ele. Por uma peça nova. Então está aqui a peça velha. Nós já testamos ela. Realmente ela está com defeito em um dos circuitos dela. E a peça nova que vai ser colocada no lugar. Interruptor novo. Genuíno Mercedes. A gente vai colocar lá. Para seguir no nosso diagnóstico. Então agora após trocar o interruptor, vamos consultar novamente as avarias. E agora sim, não temos nenhum código presente. Aquele monte de avarias que nós tínhamos antes aqui relacionado, agora todas elas foram apagadas. Algumas eram avarias do passado, e outras eram relacionadas ao interruptor que foi substituído agora. Então vamos checar como ficou a questão da luz do freio. Então depois de substituir o interruptor, a gente pressiona e fica prestando atenção aqui na luz de freio. Está escrito luz de frio, mas é freio. Que aparecia como ligado o tempo todo. Ela tem que trabalhar em conjunto com o interruptor de liberação do BAS. Ou o interruptor de assistência do BAS. Ali em cima. Está escrito os dois são o mesmo interruptor. Olha, pressionei. E agora sim, ele aparece como ligado. Olha, antes aparecia como sem contato ligado o tempo todo. Agora eu liberei. Ele aparece como desligado. Certo? Vamos ver o resultado lá atrás do carro. E a luz de freio agora permanece apagada. Só acende quando a gente pressiona. Então todas aquelas avarias que tinham no veículo eram em relação ao interruptor do pedal do freio. As indicações do painel todas foram sanadas. O veículo anda normalmente, troca de marcha perfeitamente. E não tem mais nenhuma indicação. E aí, gostou do vídeo? Então já se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. E não esqueça de deixar o like. Para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas. E deixem nos comentários as suas sugestões sobre os nossos próximos vídeos. E um forte abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho